Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como você viu aí no título hoje a gente tem um convidado aqui no canal, o Júnior está aqui hoje Oi gente, tudo bem? Estava com saudade de estar aqui com vocês Aí eu vim pra cá, a gente decidiu fazer esse vídeo Espero que fique muito legal, que vocês gostem E dá um likezinho aí, pra dar uma força pra gente E pra ajudar essa gata aqui que está aqui conosco E a gente vai fazer tag irmãos, a gente tem muita história da nossa infância Porque a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre foi muito amigo Então desde criança assim, a gente tem muita história E quando ela casou, desde assim ela morou perto Então a gente viveu muita coisa juntos E a gente vai contar um pouco pra vocês nessa tag aí, nessa brincadeira Então vai, a gente vai começar aqui as perguntinhas da tag E o Júnior vai ler, vai responder e depois eu respondo Começo com quem é mais velho? Todo mundo sabe que a Bruna é minha irmã mais velha Eu sou mais velha, eu tenho 29 anos e o Júnior tem 23 anos Qual apelido entre vocês? Quando eu era pequena eu não conseguia falar o nome dela Eu chamava ela de Ninha É, eu sempre chamo ele de irmão, Ju Às vezes eu chamo o Júnior, agora a maioria das vezes é Júnior Eu chamo de Bruna normal É, mas quando a gente era criança eu chamava de irmão e ele me chamava de Ninha Qual era a brincadeira preferida de vocês? Eu acho que era pular elástico Pular elástico Pular elástico Pular elástico porque a gente pegava a cadeira Pegava cadeira A gente pegava a cadeira da minha mãe, colocava as cadeiras como pessoas Esticava o elástico no meio da casa e a gente ficava o dia inteiro pulando elástico E a gente brigava em tudo porque ele não aceitava que eu ganhava e eu pulava muito elástico A bruna se quebrava Botava com o elástico no ombro e eu conseguia pisar Então ele ficava com raiva porque ele não conseguia Aí ele tava com raiva Porque naquela época o baixinho era eu Isso, verdade Qual é a lembrança mais fofa que você tem com ela ou com ele? Eu acho que a lembrança mais fofa foi no dia do meu casamento Ele chorando A gente tava até falando sobre isso hoje Porque foi uma emoção muito grande Ele não conseguia se controlar Ele tava atrás de mim E eu ficava olhando pra ele e ele tentando segurar o choro E ele chorou muito Então foi um momento muito especial Pra mim? Ai gente, é tanta coisa eu acho Mas eu acho que eu, assim, fofa Porque foi uma coisa que ela sempre quis Eu acho que foi o casamento dela também Que eu fui, né? Fiz o que eu podia Foi padinho Ele me deu o vestido Eu já falei até uma vez aqui no canal sobre isso Que ele me deu o vestido do casamento E aí eu fiz o que eu podia, tipo assim, pra poder realizar e fazer com que esse dia tão incrível pra ela fosse perfeito E graças a Deus foi Então acho que foi uma lembrança muito fofa, assim, que ela tava linda, maravilhosa Eu vou colocar uma foto aqui, ó, no dia do casamento O Júnior também ficou, ó, chiquém Muito, não parece nem que era eu Quanto orgulho Enfim Qual foi a pior briga entre vocês? Na minha opinião, a pior briga, a gente só brigava quando a gente era criança, gente Depois que a gente cresceu Depois acho que dos meus 12 anos Eu e o Júnior nunca mais brigamos Nunca mais mesmo, gente A gente não briga A gente é muito unido Então era mesmo briga de criança E na minha opinião, que eu nunca vou esquecer Ele fala que não lembro Eu vou fazer minha cara de pau Eu não lembro, eu juro pra vocês Ele ficou escondido atrás da porta do meu quarto Com uma agulha desse tamanho de costura E enviou a agulha na minha perna E só ficou a pontinha da agulha pra fora E minha mãe desesperada Que não estava conseguindo tirar a agulha da minha perna Minha mãe pegou uma pinça pra poder tirar a agulha E minha mãe bateu muito nele Minha mãe ficou com muita raiva Porque ele na agulha Gente, ele tinha 5 anos E ele ficou a agulha na minha perna E pra mim foi uma vez que eu lembro A Bruna sempre teve muita cólica Quando ela está nesses dias Eu lembro que tinha uma vez Que eu estava querendo fazer alguma coisa com ela Ela estava chorando de dor Não queria me atender no momento Aí a gaveta do quarto Do guarda-upa dela estava em cima da cama E ela deitada perto Eu fui chamando ela e ela não me atendia Eu peguei a cabeça dela e taquei na gaveta Do coisa E ela gritando de dor Porque eu estava sentindo cólica E depois eu só senti dor na cabeça Porque eu tinha pegado ela pelos cabelos E dado com a cabeça dela Ele e me arrasados Mas eu estou me arrasando com ele Porque eu também batia Ela me batia muito Porque quando meu pai depois se separou da minha mãe Aí as vezes ela me batia Meu pai uma vez eu lembro Meu pai foi me buscar e ela botou algodão nos meus olhos Meus olhos estavam inchados E aí eu branco Meus olhos tudo inchados e vermelho E ela botou algodão pra desinchar Só que não adiantou nada O pastor foi perceber o que ela tinha batido Mas quando a gente era criança a gente brigava muito Qual é a coisa mais fofa que seu irmão ou sua irmã já fez por você? Pra mim foi a tatuagem Porque o Júnior tem uma tatuagem Mostra aí Júnior pra quem não viu Ele tem uma tatuagem com o meu nome Gente, ele fez no dia do meu aniversário E você, Júnior? Pra mim foi quando minha mãe morreu E aí aconteceu umas coisas Que não vem o caso falar E ela me pegou, né? E me deixou na casa dela Junto com o Marquim E me tratava como se eu fosse filho deles O Marquim sem ter obrigação nem nada E ela já tinha os filhos dela E eles cuidaram de mim Eu acho que isso eu vou ser eternamente grato Porque talvez se ela não fizesse isso Eu não sei o que poderia ser hoje de mim Então eu acho que isso foi uma coisa Fofa, uma prova de amor e tudo Qual é a mania mais estranha Da sua irmã ou do seu irmão? A Bruna agora não tem mania De comer esse dedo aqui, ó Tanto é que esse dedo dela é deformado Eu morro do dedo É a minha mania Eu morro do dedo Todo mordido O Júnior acha que eu não tenho mania nenhuma A mania do Júnior É toda hora rebolar o cuscuz dele Ô amor, gente O Júnior se tocar um Foi que ele tá dançando Se tocar um achete Tá dançando se tocar Vai lá um forró E tá dançando Isso já é uma mania dele Ele não pare Ele fica toda hora tic 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 Hoje eu até coloquei lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Vai lá no meu Instagram O Júnior lá dançando E aí eu vi gravou ele que ele nem viu O que realmente deixa ela ou ele irritado? Eu acho que o que deixa o Júnior irritado é mentir pra ele Mentira, falsidade É isso aí É o que deixa o Júnior mais irritado Odeio, odeio, odeio Deus me livre E o que me deixa irritado? E a Bruna acho que é falar que ela fez alguma coisa que ela não fez Aí minha filha, aí vocês querem ver o capeta Aí o barraco quebra Melhor vocês ver satã O demon na frente de vocês do que ver essa pessoa O que você não tolera que fale sobre o seu irmão Gente, fala nada dela Se não for bem Nada, porque meu amor Aí o barraco Não, não tem Eu não penso nem quem é Quem não é, meu amor Não fale nada dela Só que pode falar sou eu E acabou Comigo também é a mesma coisa Se for falar bem Pode falar perto de mim Mas se for falar mal, gente O negócio fica feio Porque o Júnior A gente tem esse negócio De eu defender ele Sempre foi assim, gente Desde criança Os meninos iam pra bater no Júnior Quando o Júnior era criança E eu entrava no meio Batia nos meninos Segurava os meninos Pro Júnior poder bater Então eu não aceito Que ninguém fale mal do meu irmão Não aceito Se sua irmã pudesse conhecer alguém famoso Quem seria? Olha, eu acho Eu sempre chamo a Bruna de Beyoncé Eu acho que ela ia conhecer a Beyoncé Porque eu ia querer Me obrigando Me obrigando a conhecer a Beyoncé É porque eu sempre chamo a Bruna de Beyoncé Porque desde pequena Minha mãe gostava muito A gente ficava dançando e vendo Eu acho que Aí eu chamo ela às vezes, né Acho que seria ela, eu acho Não sei se ela ia querer Mas aí Não, essa é uma pessoa Que eu tenho muita vontade de ver Quem é famosa É o Will Smith Muita vontade É, eu já não O Júnior Não, o Júnior já conheceu Bastante pessoas famosas Que ele teve vontade de conhecer Tipo, o Carval Pérez Porque o Júnior é fascinado pelo Tchan As meninas da Rouge Do Rouge Deixa eu ver Se alguém que o Júnior ainda não viu Que ele gostaria muito de ver Gente, não sei Porque quem você gosta A Xuxa você gostou O que você já viu A gente já viu muito a gente Só que falta a Sheila Carvalho Sheila Carvalho Só Sheila Carvalho Que falta assim É, eu acho que é ela Que eu amo Tchan Todo mundo sabe E é isso Já usou alguma roupa dela Ou dele escondido Sem ela saber Várias vezes Gente, eu pegava as roupas dela De caipira Eu pegava as botas Eu pegava a maquiagem Eu pegava tudo que era da Bruna Que eu queria pegar pra mim Pra poder usar Botava a fralda na cabeça Pra fingir que era cabelo Pra fingir que era cabelo Gente, tu foi uma criança viada Então, eu pegava mesmo E às vezes ela via Eu saia correndo pra me esconder E era isso A Bruna não pegava As minhas coisas não dava nela Não, depois de quando eu fui morar com ela Ela usava mais roupa minha Mas eu sabia assim É, blusa, sim Já fez o seu irmão chorar de propósito? Acho que já Só quando a gente brigava Que eu te batia Aí você chorava Eu chorava Mas eu acho que eu fazia ela chorar de raiva Porque eu ameaçava muito ela É, eu não podia fazer nada Se eu fez assim Ah, ele já falava que ia contar pra minha mãe E me dava uma raiva dele Porque ele fazia as coisas E eu não contava pra minha mãe Mas ele era bom cão E às vezes ela tentava me bater E não podia Porque às vezes minha mãe era em casa Eu ficava Ô mãe E eu ficava assim atrás Pra minha mãe não ver Você se lembra de uma situação em que ela salvou sua pele? Eu lembro Eu lembro Ai, salvei a pele dele Vai Uma vez um menino me bateu lá Quando a gente morava Eu lembro que uma vez ele queria me bater Ele tinha me batido Eu fui lá chorando pra casa Ela foi atrás do menino Segurou o menino E fez eu bater no menino Eu bati no menino a besta E o menino era grandinho Mas ela não queria E eu segurei ele Falei, tu bateu no meu irmão Agora meu irmão vai te bater também Segurei o garoto Falei, bate, zonha E o Júlio batendo Falei, eu bati com força Júlio Já estragou Ou perdeu alguma coisa do seu irmão E nunca contou? Não Eu sempre contava É Sempre contava Porque uma vez Ele tacou fogo em todos os meus sapatos Todos os meus sapatos Foi muito sem querer Ele tacou fogo E eu fiquei sem nenhum sapato Porque o Júlio tacou fogo nos sapatos Eu tava brincando com uma amiguinha nossa Que tinha lá Aí a gente tava debaixo da cama E a gente tava acendendo o fósforo Com um monte de papel Isso porque ele era bem quietinho Aí a gente tava debaixo da cama Só que aí eu fiquei com medo de queimar a cama Aí eu fui pra do lado do sapateiro E quando eu botei fogo Aquele material de sapateiro A estufa É Bem frágil Aí foi Queimou tudo Foi uma gritaria Eu ainda tive que salvar ele Eu ainda tive que pegar ele no meio do fogo Tacar água no fogo Pra apagar o fogo É verdade Descreva sua irmã em uma palavra Descreva sua irmã em uma palavra Sempre chama ele assim Meu tudão É Ah, eu acho que é uma minha vida Assim Porque Assim Tirando meu pai Eu só tenho ela Porque minha mãe já é falecida Como vocês já devem saber Então A Bruna é assim Porque a gente é muito amigos Então Acho que a gente Tem muito esse negócio De um pelo outro Coisa que assim Até na família Não tem E eu e ela Graças a Deus A gente tem Porque Desde pequena A gente foi muito agarrada Então Gente Antes da minha mãe engravidar Do Júnior Eu chorava Pedindo minha mãe ao irmão Eu chorava Todo dia Na hora de dormir Falando que eu queria irmão E eu não queria irmã Eu queria irmão E eu chorava todo dia Até minha mãe engravidar E eu lembro perfeitamente O dia que o Júnior nasceu O primeiro dia Que eu vi o Júnior Então assim A gente tem uma ligação Muito assim Muito incrível Muito grande Qual era o brinquedo preferido Da sua irmã Ou irmã O brinquedo preferido Do Júnior Era umas linhas de barbante Que ele tinha Que ele fazia de cabelo E segurava assim na mão E aquelas linhas de barbante Que estavam caindo assim na mão dele Era meus dinhequinhos imaginados Que ele tinha que era um boneco E ficava assim Ficava assim né Tinha o nome de Juliana Esse era o brinquedo preferido do Júnior E meu Júnior Da Bruna Acho que era o elástico É, ela elástica e pipa Porque soltava pipa A Bruna sempre foi mais menina do que eu Eu queria as bonecas dela Eu queria as bonecas dela Eu queria as bonecas dela E ela queria as coisas Qual a lembrança mais fofa Que você tem com ele ou ela? A lembrança mais fofa Ai são tantas Mas assim A mais recente Foi no dia que a gente foi pro cinema Ver a Bela e a Fera Só nós dois Foi muito legal Foi muito legal Saiu a Bela e a Fera Porque a gente gosta muito Desses filmes assim Ai a Bruna sempre foi apaixonada Com a Bela e a Fera Ai quando saiu em filme Eu falei não Ele me levou Pagou a ganhada Pagou o lanche Olha o dia muito legal A gente foi A gente viu o filme A Bruna cantando As músicas A gente lanchou Tiramos fotos Foi bem legal Pena que eu não tinha o canal Pra gravar Pra deixar registrado Pra gente ver Quando tiver velho Foi bem legal Tipo assim Porque também né A vida da Bruna Muito corrida Com as crianças E tal Ai Ela nunca sai Sem eles Então parece assim Ah um dia Pra dela sair Se distrair Qual seria a viagem Perfeita pra vocês Ai eu acho que a viagem Perfeita pra gente É ser na Disney Com certeza Também as princesas Ai com certeza Com certeza Seria a Disney Eu ia ser perfeito Só nós dois Só nós dois Por favor Sem as crianças Enfim Porque eu acho que a gente Aproveitava tanto Quando a gente aproveita O mundo foi no cinema Porque A gente sempre gostou Desses coisas Filmes de princesas A gente sempre gostou Sempre Eu acho que a gente aproveitar tanto 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 Que é super valeu a pena Alguém que quiser pagar Nossa viagem Alguém que quiser fazer alguma coisa A gente vai muito agradecer Algum barracionador Né? Algum inscrito A gente vai super agradecer Realizar o sonho Dessas duas crianças Grandes Que é conhecer a Disney Duas crianças grandes Foi boa Essa Já pegou seu irmão No Fraga Fazendo algo Muito constrangidor Já Já também Quando eu era pequeno Eu vivia pegando Bruno e Marquinha Não vai parar Na beira Do borogodó Pegava muita coisa Eu contava a minha mãe Verdade Como sempre Júlia O bocudo Sempre contava a minha mãe Marquinha A gente avança A minha cara Porque eu contava a minha mãe E a Bruna também Se pegou Já peguei Na época Que o Júlia morava Com a gente Quando o Júlia morava Com a gente Eu vou falar nome Não Júlia fica calmo O Júlia tinha uma namorada Não vou falar o nome Pra não expor a pessoa Mas se ela ver esse vídeo Ela vai lembrar E gente Quando eu e Marquinha Saiu no portão Ele já conversava Às vezes a gente esquecia A chave do carro Dentro de casa Ou o Marquinha Esquecia a carteira Dentro de casa Então a gente voltava A cena já estava rolando O Marquinha pegou Mais vezes do que eu Porque o Marquinha Era indústria O Marquinha Só sabia rir Estraga prazer E soa ele até hoje Disso Mas a gente pegou assim Várias vezes Mas sempre foi com a mesma pessoa Que ele namorou Um tempo com essa menina E esse tempo Foi o tempo que ele morava O Marquinha foi menino O que eu imagino é cena De menina eu nunca peguei A única vez que eu peguei Foi só dessa menina Que eu estou falando Verdade Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo novo Você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem vindo E é isso gente Tchau 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 gente Se semana que vem eu estiver aqui Eu prometo que eu vou aparecer A gente grava um eu nunca Eu e o Júnior Se você quer esse eu nunca Deixa aí nos comentários Mas vai ser um eu nunca pesadão Pesadão Mandem perguntas Mandem perguntas Que a gente quer fazer As perguntas de vocês Vá no meu Instagram Deixa as perguntinhas aí Que a gente vai fazer Qualquer coisa Vá no meu Instagram também Vou deixar aqui Vou deixar o meu Instagram aí Pra vocês ir lá Mandar as perguntas Que a gente vai escolher As melhores perguntas Mais pesadas Pra poder Fazer pra vocês Tá Eu vou vim de uma forma diferente Bem usada Então é isso gente Tchau